E fiel corintiana, olha só quem pode retornar ao Corinthians surpreendendo todo mundo para jogar no timão esta temporada fiel Bom bem, a torcida do Corinthians gostou da ideia, olha só quem pode retornar ao Corinthians, jogador que deu bastante alegria Mas antes, deixa o like para fortalecer o canal, se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora Canal Alerta Corinthians, é tudo sobre o timão e bora para o vídeo fiel corintiana É fiel corintiana, o Corinthians aí aquecendo o mercado da bola nos últimos dias Diversas contratações aí foram definidas e outras mais Mas o Augusto Melo disse que vai chegar, pelo menos 5 ou 6 atletas aí o Augusto Melo já confirmou E disse que vai chegar aí no início desta temporada É que o Augusto Melo assinou muito tarde né, tomou posse muito tarde da presidência do Corinthians Não teve tempo aí, quando ele foi chegar para negociar já tinha outros times envolvidos na negociação Mas recentemente aí, nesta quinta-feira, a internet foi pega de surpresa aí Que o jornalista Jorge Nicola conversou com o empresário do Roger Guedes, o Paulo Pitombeira E o Paulo Pitombeira não descartou uma possível negociação para a volta do Roger Guedes no Corinthians fiel Olha só hein, o Roger Guedes que foi vendido né, para o Al-Raian do Qatar Ganhou uma bala lá por mês lá, chega a mais de 4 milhões de reais por mês E ele pode estar retornando aí para o Corinthians nesta temporada O Roger Guedes dizem que ele quer voltar para o Brasil Mas línguas aí falaram aí na internet Que anda um burburinho que a família dele não se aprimorou aí o mundo árabe E está cogitando sim uma volta para o Brasil O Roger Guedes que tem 27 anos né, é o artilheiro da arena do Corinthians O Romero pode chegar aí para passar o Roger Guedes nessa temporada se o Roger Guedes não vir E pelo Corinthians o Roger Guedes tem 126 jogos 53 participações e gols, 43 gols e 10 assistências O Roger Guedes teve uma bela passada aqui pelo Corinthians em 2023 Deixando saudade para o torcedor corintiano O Corinthians que está atrás de um atacante, está atrás de um centroavante E está atrás de um meio campista e também um lateral direito O centroavante pode ser o Abubacar Nas últimas horas aí o jogador foi oferecido sim ao Corinthians E o Corinthians está analisando junto com o Cifute Se vale a pena aí a contratação do jogador O Borré, o Corinthians não conseguiu contratar O Borré foi para o Inter mesmo, mas depois de uma novela O River Plate também entrou na parada Mas o presidente do Internacional já está na Alemanha E já está negociando com o jogador Ele vai levar ele para Porto Alegre O Roger Guedes pode estar votando Agradam vocês aí o nome do Roger Guedes para vir nessa temporada? Deixa a sua opinião Quem você quer ver no ataque do Corinthians nessa temporada Porque o Roberto não se tem muita confiança nele A última impressão é a que fica E a última impressão que ele deixou Não foi das melhores com a torcida do Corinthians As bolas fáceis que era para dominar corretamente Batia na canela e saia para fora Passe certo Que era passe curto Certo Preciso Fazia um passe péssimo E acabava atrapalhando a jogada Muita loucura o Júlio Alberto fez esse ano Mas ele é um bom jogador Bom jogador Corre né Pelo menos corre Corre igual um cavalo aí No joque Mas Tomara que ele esteja treinando bem aí Pronto para arrebentar aí Com a camisa do Corinthians Nessa temporada Qual que é o atacante ideal para jogar com o Júlio Alberto? A Bubacar? Roger Guedes de volta? Deixa a sua opinião aí nos comentários Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tamo junto Forte abraço E vai ao Corinthians E vai ao Corinthians